E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade à nossa série de Monster Hunter Rise. Meus amigos, vamos continuar então as nossas missões de nível 6 aqui do vilarejo. Esse vai ser o vídeo de hoje, eu acredito que a gente vai enfrentar um novo monstro aí, que é o Goz Haragi. Interessantíssimo esse monstro, beleza? E antes de começar, eu lembro a vocês de conferirem os outros canais meus aí, as redes sociais na descrição. Se quiser acompanhar nossas lives, eu estou fazendo lá na Twitch, é só procurar por LepsTV, beleza? Dito isso então, vamos continuar nossa jornada Hunter aí, que o negócio está muito, muito divertido, muito bom. Vamos aceitar essa missão do Goz Haragi. Bicho, vai pegar? Eu vou de Longsword, né? As K-Quests. Eu me comprometi a fazer de Longsword como forma de ir melhorando com a arma, então vamos de Longsword. Eu vou de Longsword. O Goz Haragi. O Goz Haragi. Ele está no caminho... ...como os tempos negros. Ele chega a lutar a sua peça... ...como seu sangue... ...e forma uma espécie de arroz. Então ele vai procurando... ...por algo que se excite. Seifador de membros! Vamos dar uma olhada aqui... Primeiro? Tem peixinhos dando boost de ataque? Tenho! Pronto, vamos embora! Cadê ele? Tá na água? Olha o danado ali! Tome o counter! Uو! Tá bom! Tome o quanto tá? Ótimo! Tome o barco! Tome o barco! Tome o barco! Tome o barco! Boa! Boa! Muito bom! Hum, moleque do céu! Opa, falhou o comando. Sai de perto. Tome! 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 Ficou bravo, hein? Não há mais, senhor Nice Guy! Ai, que essa pancágua doeu, hein? Hum! Hum, a câmera ficou em uma posição ruim. Doeu! Hum! Tom, tom, tom. Boa Um, dois, três Quatro Pegou Agora ele tem duas paradas Pegou uma cápsula de luz ali pra dar Uma acalmada, né? Já levantou? Ah, moleque Dormir, acordou, né? Ah, tem hora que... Erra demais o comando, aperta pra entrar aqui nesse modo Ele fica rolando, mano Aconteceu várias vezes seguidas agora Não sei se o comando de rolar vai primeiro Resolver a latência dos comandos Na configuração Tem uma configuração lá que você aperta pra... Colocar baixa Talvez pode ter a ver Um, dois, três... Quatro Vai, 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 vai Não Nossa senhora Isso é doeu Está doado, hein? Progresso dá pra bater Um, dois, três... Um, dois, três... Está estunado, né? Vai apanhando, né? E o cachorro ainda está segurando ele pra ajudar E o cachorro ainda estáis Toma! Toma! Caramba! Dobrar! GG! Sai de perto, mano do céu! Agora o bicho tá... Tá bravo, velho! Acho que agora ele morre, né? Caraca! Caracas! Caraca! Rapaz! Bicho tem HP, hein? Show de bola! Gostei desse monstro! Muito bom! Olha que ele fica bravo, hein? Não, Deus nos acuda! Mostra a buildzinha aí pra vocês! Tá aí nossa build! Equipamentos são esses! É só dar um pause aí, tá? Espada longa sinistra que é a do Magnamalo! Status ataque 143! 15 de afinidade! Defesa! 29 resistência a gelo! Foco em resistência a gelo contra ele! Beleza? Olho crítico, bainha rápida! Crítico e resistência a gelo nível 1! Essa é a nossa buildzinha marota! Missão concluída! Show de bola! Deu bastante item, inclusive! Esse foi então o nosso vídeo, meus amigos! Espero que vocês tenham gostado! Não esquece de avaliar! Deixar um likezinho ou um dislike! Se você não gostou, um comentário pra fortalecer aí! Sobre o seu andamento na série! Se você tá curtindo também os vídeos! Se você é novo, fica com o convite pra se inscrever no canal! Pra não perder nenhum vídeo! Ativa o sininho aí! Do YouTube! Beleza? Mas é isso! Vou ficando por aqui! Espero ver vocês nos próximos vídeos! Forte abraço! Valeu! Fui! Fui!